O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o valor médio do auxílio emergencial deve ser de R$ 250,00 por pessoa. A expectativa é que o valor comece a ser pago ainda neste mês. Tudo depende da aprovação da chamada PEC emergencial. Os detalhes sobre a aprovação da PEC emergencial com Denise Rotenburg. O governo federal espera aprovar ainda esta semana a PEC emergencial, aquele texto que é considerado fundamental para que o governo possa editar a medida provisória de pagamento do auxílio emergencial ali, que está previsto de ser de R$ 250,00. Mas não vai ser tão fácil quanto esperam os líderes do presidente Jair Bolsonaro. É que começou já uma pressão danada em cima dos parlamentares para que algumas categorias saiam dessa suspensão dos reajustes salariais no serviço público. Quem está fazendo mais pressão no parlamento são os militares. E ali no Congresso já disseram o seguinte, se os militares saírem dessa PEC, aí os professores vão querer seguir para o mesmo caminho, todas as categorias vão começar a fazer pressão ali, porque uma e não outra, e a PEC vai acabar sem atingir os objetivos, que é justamente tentar ali economizar um pouco mais, fazer com que o Executivo corte um pouco dos seus gastos para poder pagar o auxílio emergencial. O texto vai estar em discussão hoje, amanhã e depois, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, já avisou aos parlamentares e também aos militares. Olha, não adianta. Se depender de mim, eu não mudo uma vírgula nesse texto e a gente aprova até o final de semana. Ou seja, se depender aí da boa vontade do presidente da Câmara, essa PEC passa rapidamente. Agora nem tudo depende de boa vontade, ainda mais quando são necessários 308 votos no plenário da Casa. Nós vamos acompanhar todas as discussões dessa PEC e contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.